Bom dia, boa tarde, Odécio, boa tarde, Odécio. Bom dia, 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 boa tarde, Odécio. Música A gente tem que ver em tudo a sua vida, tudo a questão. Renata, Costa, Porto, Brasil. É verdade que o Exército entregou todos para a polícia como este ano. A gente tem que ver em marcar o exército. Então, se eu não fico a polícia, eu não vou fazer a identificação. A gente tem que ver em marcar o exército. A gente tem que ver em marcar o exército.